A Anfip, ao longo dos seus 63 anos de história, tem comprovado, tem demonstrado o seu compromisso, não só com a categoria dos auditores fiscais, mas com toda a sociedade brasileira. Ao estudar, ao criar condições, não só de estudo, mas de pesquisa e de fundamentação, de teses sobre a previdência social, a Anfip está contribuindo para o fortalecimento, para a construção de um sistema de seguridade social bastante consistente, bastante sólido e que tem resistido a várias intempéries políticas, a várias tentativas de desvios da finalidade da previdência social, da seguridade social. A Anfip teve, ao longo de toda essa história, um papel fundamental e cada dia mais tem se tornado uma referência, não só para os servidores, mas também para o Congresso Nacional, para os sindicatos, para outras entidades da sociedade civil que buscam nos estudos da Anfip, no que ela produziu e no que ela produz diariamente acerca da seguridade social, especialmente da previdência social, para a garantia de um sistema que seja sólido, que seja capaz de atender a sociedade brasileira, de proteger o cidadão, que é a verdadeira finalidade da previdência social e da seguridade social no Brasil. Então, a Anfip, nesses 63 anos, está de parabéns, os seus dirigentes, os seus componentes, todos estão de parabéns porque fazem a diferença na sociedade brasileira e fazem a diferença para a proteção do cidadão, da cidadã no nosso país. A Anfip, nesses 64 anos, está de parabéns, os seusoióis, os seus